O Pleno do TCM julgou 45 processos na tarde de quarta-feira, 12 de agosto. Numa sessão sem sustentações orais, foram julgados processos das pautas 96 e 102. Foram analisados balancetes, embargos, cautelares e editais de cidades como a Parecida de Goiânia, Aruanã, Alto Paraíso, Britânia, Catalão, Campos Belos, Caçu, Iporá, Jatai, Minassu e Pirinópolis. O presidente do Tribunal, o conselheiro Joaquim de Castro, conduziu a sessão, que contou também com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Brás, Francisco Ramos, Fabrício Mota e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo e Vasco Jambo, e do procurador do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. Confira o resultado de alguns julgamentos no canal do YouTube do TCM. Você pode acompanhar também as ações do Tribunal das Redes Sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.